Vamos lá, então Ramonzinho, ok, mais um amigo, vamos lá, esse a galera tá, mandou até no BBM, cadê a treta do Horst com o Giga, nada a ver os caras véi, até o BBM escreveu, o Horst comentou na foto, é o Brazilian Bodybuilding News lá, é que é a sigla, ele até comentou, não, o Horst comentou na foto, e assim, quem te conhece sabe, a gente tava lá junto, trocando ideia, não sei o que, então fala um pouco, o Giga se conhece há muito tempo, como que é a sua amizade com o Giga? Cara, o Giga, eu sou um dos maiores fãs dele, eu amo ele, entendeu, como se fosse da minha família, já passou um final de ano junto comigo também, é verdade, sim, já me dispus a botar ele acima de mim, quando se precisou de qualquer coisa, a gente tava num momento ali mais ruim, tipo, na nossa viagem no fim do ano, aconteceu uns problemas com o aluguel da casa, eu já fiquei chatão, e eu queria que, ele era meu convidado, né, mano, eu queria que as coisas desse certo, tava dando um monte de coisa ruim, mano. Sério, mano. Acabou, aluguei uma casinha lá na última hora, o quarto só que tinha banheiro, já falei, mano, fica no quarto, pá, não sei o que, ele tava em preparação, nós preocupados com o treino dele também, eu falei, mano, treina ali naquela academia e tal, pô. Cara, o Giga é um dos poucos caras que eu já falei e te amo, mano. Ele e o Brandão, são poucas pessoas no mundo e realmente eu amo de verdade. São pessoas que eu tenho intimidade e carinho pra querer que frequente a minha casa. Não tenho isso com todo mundo e quanto mais tempo passa, a gente vai se preservando mais. O Giga é uma dessas pessoas e vai ser pro resto da vida, cara. Top demais. Gosto muito dele, muito, 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 muito. Animal. E tem que ter treinão, cadê vocês treinando? Pô, agora vamos lá. É que o Giga tá também, tá na preparação. Ah, o Eduardo Corrê, inclusive, é o coach dele agora. Não, o Giga tá surreal. Você viu? Tamanho do monstro. Cada ano que passa, a gente acha que não dá pra ficar maior. Ele aparece maior, viado. Não, e ele vem aqui, não pode dizer, mano, tá Giga. Não, a galera fala assim, a galera fala assim, mano, quem que é o maior cara? Eu falo, mano, é o Giga. Eu falo, é o Giga. Às vezes de medida alguma coisa ali pode não ser maior. Mas quando você olha, quando você olha, mano, é um desfila, velho. É o King Kong, mano. Que nem, você viu o maluco que postaram que tem um trapéz. Mano, teve o tamanho desse, mano. É tipo Giga. É tipo Giga, só que você vê, você vê o cara, é gigante. Só que você fala, mano, o Giga é maior. É, mano. Então, mano, é muito louco, velho. Mano, a musculatura do Giga é diferente. É uma coisa maçuda, massiva, velho. Aquelas veias explodindo, mano. Ele põe aquelas golas balanças. Mano, elas veionas. Ele vai falando, ele vai mexendo, o bagulho vai dando pump só de falar, tá ligado? Sem falar, mano. Então, é isso. O que é isso?